Sindicato Geral Trabalhador Timor-Leste atende a disputa laboral Limanulo-Russi Fulenzanero, estou agora. Secretária Geral, Sindicato Geral Trabalhador Timor-Leste relata Caso Barac Macarrizol Veona no balum e a processo mediação entre a entidade empregadora, órgão sindical, no Secretário Estado Político e a formação no emprego. Secretária Geral, Sindicato Geral Trabalhador Timor-Leste relata Caso Barac Macarrizol Veona no balum e o processo mediação entre a entidade empregadora, órgão sindical, no Secretário Estado Político e a formação no emprego. Legenda por Sônia Ruberti A maioria do despedimento acontece, mas o rendimento da entidade empregadora é suficiente para cobrar despesas operacionais. O órgão sindical da entidade empregadora é o contrato do trabalhador. O órgão sindical da entidade empregadora é o contrato do trabalhador. O órgão sindical da entidade empregadora é o contrato do trabalhador.